Companheiros e companheiras, sou o deputado federal Carlos Arati. Estou no meu quarto mandato como deputado aqui na Câmara e ao longo de todos esses anos sempre estivemos nas batalhas em defesa do povo brasileiro e daqueles que mais precisam. Conseguimos aprovar projetos importantes para melhorar a vida do povo, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, que reduziu as contas de luz, o Minha Casa Minha Vida e tantos outros projetos que ao longo do governo de Lula e Dilma fizeram a nossa marca. Agora estamos lutando para derrotar o governo Bolsonaro, governo que quer reduzir a democracia, governo de cunho fascista, que quer aumentar a exploração dos trabalhadores e do povo brasileiro. Agora estou colocando o meu nome à disposição do PT para as próximas eleições à Prefeitura de São Paulo. No próximo dia 22 de março nós vamos ter as prévias. Todos os filiados e filiadas poderão votar. Basta você comparecer ao seu diretório zonal e votar. E eu quero humildemente pedir o seu voto por uma cidade mais justa, onde a gente retire daqueles que têm muito, dos bilionários, do capital financeiro, da especulação imobiliária. E possa garantir àqueles que têm pouco um sistema de saúde mais eficaz, que atenda melhor a nossa população, uma educação de qualidade para os nossos jovens e crianças, um sistema de transporte mais eficiente e moradia para aqueles que mais precisam. No próximo dia 22 de março, peço o seu voto. Compareça para votar. Ajude o PT a vencer essas eleições. Vamos vencer em São Paulo! Partido! Partido! É dos trabalhadores!